Nós não vamos falar muito de Política neste texto. Deja a farinha também. Ah, mas tentes falar de uma outra. Estou aqui, por exemplo. O amor não é para ser entendido, é para ser vivido. O amor não é para ser entendido, é para ser vivido. O amor não é para ser entendido, é para ser vivido O amor, o mesmo com as mulheres, o amor é para ser vivido O melhor é mesmo viver, não sabes, não é? Estou concentradíssima, sabes? Estou concentradíssima, não sabes? Estou concentradíssima, sabes? Mas conhece aquele verde magnífico sobre o amor O amor não é para ser entendido, é para ser vivido O amor não é para ser entendido Todos os verses poetas cantaram o amor O amor não é para ser entendido Cantaram o amor Todos os verses poetas cantaram o amor O amor, o amor, o amor, o melhor é mesmo vive-lo O amor não é para ser entendido, é para ser vivido Não é para ser entendido, é para ser vivido O amor não é para ser entendido, é para ser vivido O mesmo que hoje é esta É para ser vivido Divertidíssimo